Por meio do Unisocial, nós conseguimos realizar vários trabalhos ao mesmo tempo. Então o evento visa ajudar as pessoas das comunidades com o objetivo de suprir as necessidades em vários sentidos. E graças a Deus temos muitos voluntários que trabalham nesse tipo de evento, que tem ajudado muitas pessoas, muitos relatos positivos que mostram que pessoas, depois que começaram a ser beneficiadas por meio desse evento do Unisocial, começaram a vencer na vida. Nossa, estou super amando, parabéns pela Universal, um trabalho maravilhoso, muito bom, tendo todas essas atividades, porque é difícil no dia a dia as pessoas saírem para impostos de saúde, manicure que é caro, e hoje as pessoas estão tendo esse privilégio de estar se arrumando, se cuidando e participando dessa atividade linda, desse trabalho maravilhoso. Obrigada, gente, vocês estão de parabéns. Então se você que está aqui hoje, começar a andar com Deus, colocando a sua vida nas mãos dele, você pode ver a massa absoluta certeza que esse Deus vai consolar você e ainda não vai te consolar só trazendo baladas bonitas, não. Ele vai te consolar trazendo um poder que vai mudar a sua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. E aí E aí Então, a minha experiência foi para a minha vida. Foi maravilhosa, né? Eu nunca participei, assim, do invento tão bonito como esse. Gostei. Estou saindo maravilhosamente bem. Trouxe as minhas três filhas, minha neta, me diverti bastante e vou cheia do poder de Deus. Foi muito bom que hoje, meu dia, meu domingo começou ótimo. Foi na Igreja Universal do Casa Branca e hoje eu fui presenteado com a cesta básica. A experiência foi muito boa, eu gostei, é uma Universal. Tchau. 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 Tchau.